Boa posta aí ó, vamos mais vendendo aqui ó, é sucesso pai, hoje o nosso amigo negão faltou né, nosso amigo negão faltou, tamo junto Tem preço e qualidade ó, é show, é aqui na feira do malandro Pode passar papai, aí é quentura, aí é quente pai, é a feira do malandro aqui ó, sucesso, e aí, a feira do malandro aqui em Itapoca, é sucesso, é show papai, tamo junto e misturado, ô caixona de moral, a caixa tem moral O laranja acabou de chegar aí com a caixa, foi, é show, é show papai, tamo junto e misturado aqui na feira, e aí, barriga do mal oficial, é show papai, tamo junto Mestre Antônio Paulino, não trouxe a mesinha hoje não Antônio, aí tem coisa aí ó, é show aí ó, a lojinha do Antônio Paulino aí ó, na feira do malandro O nosso empresário vovô aí ó, show papai, cuida A feira do malandro aqui em Itapoca, é show, é sucesso É papai, não é? Meu barrigo do lar aqui na feira do malandro É show papai 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 É show papai